Música Tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália de uma roça no meu coração Hoje vou mostrar para vocês os cuidados necessários Para que a gente não tenha tanta perda, como muitas pessoas reclamam Que os pintinhos estão morrendo com a galinha ou até na luz Vou mostrar para vocês hoje aqui nosso condomínio de Garnizé Vocês já viram que nasceram ali as cedozinhas e eu acabei de chegar aqui A outra Garnizézinha está com os pintinhos e ele ainda está com o pai junto Eu vou mostrar, vou botar a primeira comidinha deles Vou mostrar para vocês também como fazer para poder melhorar esse ambiente para ela E para eles, né? Ele é um excelente galo, chama ela para comer Todo momento que ela ficou chocando Ele chamava ela, pegava até o milhinho e jogava perto Mesmo ela não saindo para comer Ele ainda não bateu nos pintinhos É, mas como é um lugar reduzido eu vou tirar Vou tirar ele, não sei se vocês estão vendo aqui, esse aqui é um plástico que eu cobri toda a lateral Porque ele está até trovejando aqui Mas também além da chuva, né? O vento Para que eles consigam ficar abrigados Lá é o ninho Que ela já abandonou com alguns ovos Eu vou mexer Vou mostrar para vocês aqui algumas coisas Dá para deixar ele separado Então a única coisa que eu vou fazer é soltar, tá? Vou soltar ele Deixar ele passear à vontade Não sei se ele vai querer, com certeza não Ele ficou meio chateado, mas é para o bem dele, né? Até porque ele pode... Vamos ver aqui, tem... Primeira coisa, vamos tirar as vasilhas altas, né? Para não causar afogamento Eles já devem estar com sede Aqui está o nosso ninho Ovo dela aqui Tinham cinco, nasceram quatro Eu tentei aproveitar, coloquei alguns ovos verdes Mas ela abandonou o ninho assim que os pintinhos nasceram Eu vou fazer o quê? Vou tentar baixar os ovos Parece que não tem nada Vou tentar baixar os ovos Para ver se ainda consegue salvar alguma coisa Porque eles estão... Parecendo que estão galados Pode ser que ela quebre O virão ninho que não está querendo sair da residência Já estava arrumando Olha só Olha que brabinho Vamos arrumar uma linha aqui Vamos deixar aqui já Se ela quiser deitar com eles Vai subir um telhado Aqui eu já preparei uma aguinha fresca Ah, meu Deus, não cabe aqui E agora? A água fresca A água fresca, mas não cabe na gaiola O que é que eu vou fazer? Vou botar esse bebedouro Ele vai entrar desmontado aqui e vai caber também Então, ela conseguiu Colocar aqui a ração inicial As pessoas perguntam, né? O pintinho vai precisar de ração inicial E a galinha vai comer junto Ela não vai ter diferença para ela, né? Porque ela não está pondo E evita de deixar a milha inteira Porque senão ela vai querer jogar para os pintinhos E eles podem morrer aí entalados, né? Ali o bebedourozinho para elas Vou fechar aqui para não entrar predador Que é muito importante também esse acompanhamento, né? Os de baixo aqui Eu vou colocar a comida Aqui, ó, ela já chamando eles São sedosos, né? Botei para ela chocar Porque a gente estava com a chocadeira cheia Estão comendo Vê que ela joga no chão Vou pegar a serragem Vou colocar aqui Porque a serragem que tinha aqui Ela já jogou tudo fora Também vou pegar o potinho de água dela Porque essa galinha aqui Ela é boa para chocar Ela cuida Mas ela é muito bagunceira Na questão do bebedouro Ela joga tudo no chão Eu vou trocar Depois eu tenho que comprar outro bebedouro daquele ali Para botar para ela Porque isso é uma coisa que ela faz muito Ela derruba Ela joga fora Ela cisca muito E com isso Os bichinhos ficam com sede A serragem aqui Ela ficou bem chateada E botei água Ela vai fazer uma bagunça danada Mas é só para não ficar o acúmulo de fezes Para os pintinhos não ficarem Com esse contato com as fezes direta Já tinha a serragem aqui Ela jogou tudo para baixo Onde está a outra galinha aqui Ela vai chamar para eles beberem água Tem outro potinho lá Até o providencial maior Né minha filha Vai ficar fechadinho aqui para que Eles não tomem chuva Ela já está se arrumando aqui para o lado E Eles já foram mesmo fogados Porque com a galinha tudo que ela come Ela oferece para eles E eles não tem a mesma imunidade que a galinha Então tem que ter muita atenção nisso A serragem Aqui a gente troca quando eles estão na lâmpada Uma vez por semana Porque fermenta o excesso de ração Agora ela está pegando a ração e jogando para eles Então acaba deixando os pintinhos doentes Então cuidado com chuva e vento É Como já vi pessoas deixando os bichos na chuva Eles não tem a opção De outro lugar Então eu vou ficar na chuva Mas o ideal é não deixar Ninguém gosta de ficar na chuva Aqui também é a mesma coisa Só que aqui não dá para colocar a serragem Deixei só a agulha aí Para ver como é que ela vai Ver porque eles são garnisetas Tem que ser um potinho Bem pequeno Ela está mostrando para eles como é que é a água Eu nem sei como que ela saiu com eles Do cachotinho ali do ninho Mas ela é sábia A natureza é a primeira ninhada dela Ela está saindo muito bem É o tamanho de garnisé assim que eu gostei Dá para botar 10 ovinhos Para pelo menos deixar os ovinhos de garnisé Para elas cuidarem E os pintinhos Porque para tirar na chocadeira A chocadeira com outros ovos grandes Acaba atrapalhando Porque depois na hora de botar no pinteiro Aves de tamanhos diferentes Fica bem ruim Então vamos deixar elas cuidarem Tudo fechadinho aqui E para quem gostou deixe seu like Se você não gostou deixe também Até o próximo vídeo Se Deus assim nos permitir Tchau tchau